Hum, vamos relembrar um grande sucesso das 7 horas, Cubana Khan foi ao ar em 2003 na TV Globo e prendeu a atenção de muita gente, principalmente daquele país tropical de bananas, Cubana Khan. Grandes foram os personagens e grandes também foram os atores que participaram dessa história e que infelizmente partiram. Então chegou a sua hora, manda seu recado, curte, comenta, compartilha, bloco social Cubana Khan começando. Oi gente, Cubana Khan foi um dos maiores sucessos da TV Globo nas 19 horas dos últimos anos, foi ao ar em 2003. Era uma república, república de bananas, uma república tropical, cheia de militares, cheia de uma coisa parecida com um país também tropical. Cubana Khan foi escrita por Carlos Lombardi, com Marcos Pasquim, Adriana Stavis, Dani Winitz, Vladimir Britscher, Carolina Ferraz, Humberto Martins e um grande, um imenso elenco. Teve muitas participações e desses atores que fizeram partes, vários personagens foram imortalizados. Vamos saber agora nesse vídeo quem foram os atores de Cubana Khan que infelizmente já partiram, já nos deixaram, mas vão deixar muita saudade. Olha só, vamos começar pelo Adriano Reis, que era o Pitágoras. Adriano faleceu aos 78 anos, vítima de câncer, em novembro de 2011. Os Mutantes da Record em 2009 foi sua última novela. Ele fez também Paixões Proibidas, A Viagem, Vale Tudo, 4x4 e sempre foi considerado um galão da TV brasileira. Teve mais, teve uma grande atriz, a Beth Lago, que era Mercedes. Era uma espécie de primeira dama, quase presidenta de Cubana Khan. Na verdade, a gente pôs Santinha, já que a personagem de Nair Belo a chamava assim. A atriz faleceu aos 60 anos em 2015, vítima de câncer. Desafio da Beleza do GNT no mesmo ano foi seu último trabalho para a TV, mas ela fez muita coisa, anos rebeldes, vidas em jogo 4x4 como Abigail e muitos outros trabalhos. Castro Gonzaga era o doutor Contreiras em Cubana Khan. O ator, que também era dublador, faleceu aos 89 anos em outubro de 2007. O Profeta foi seu último trabalho em 2006, mas ele também fez Cobra de Lagartos, Alma Gêmea, A Padroeira e viveu um padre super confiante no Brasil na novela Felicidade. Um grande ator de uma voz muito linda. Celcio Thierry era o senador Ramírez em Cubana Khan. O ator faleceu em outubro de 2020 aos 77 anos em consequência do mal de Parkinson. Se Eu Fosse Você, 2013 foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Máscaras, Poder Paralelo, Top Model e Como Esquecê-lo em A Próxima Vítima. Muita gente lembra dele, desse grande papel, dessa grande novela. Teve mais. Cláudio Corrêa e Castro era o Tijon. O ator faleceu aos 77 anos em 2005. Senhora do Destino, 2004, foi seu último trabalho na TV. Chocolate com Pimenta, Anjo Mal, Zaza, olha ele aí ao lado de Tessi e Gonçalves, foram alguns de seus muitos, vários trabalhos para TV, para o teatro e para o cinema. Um ator realmente inesquecível. D'Artagnan Jr. era o Solano em Cubana Khan. O ator faleceu, pelo menos para mim, super jovem, aos 58 anos, em fevereiro de 2009, com problemas no fígado. Salve Jorge, 2012, foi sua última novela. Ele também fez aquele beijo, insensato coração e brilhou na novela infantil, juvenil, malhação na TV Globo. Que pena. Teve também Fábio Sagbarg. Ele era o Arrabal. Era uma espécie de médico ali na Vila dos Pescadores, meio atrapalhado. O ator faleceu aos 77 anos, em dezembro de 2008, na virada do ano vítima de câncer. A Lua Me Disse, 2005, foi seu último trabalho na TV. Mas ele também fez a novela infantil, ao lado da Angélica, Caça Talentos, e a novela Pecado Capital, entre outros trabalhos. Ítalo Rossi era o Trujillo em Cubana Khan. O ator super experiente faleceu aos 80 anos, em agosto de 2011, com problemas respiratórios. Toma Lá da Cá, 2009, foi seu último trabalho na TV. Ele também viveu um advogado, sem escrúpulos, em Belíssima. Trabalhou em Araponga e fez um grande sucesso dos anos 80, olho no olho. Grande saudade. Teve mais. Teve o Jardel Melo, que era o do alt. O ator faleceu aos 71 anos, em fevereiro de 2008, vítima de um infarto. O ator, super experiente no cinema, na TV, no teatro, fez O Profeta, em 2006, seu último trabalho. Ele também brilhou em novelas do SBT, como Cristal e Esmeralda. Na Globo, participou da segunda versão de Cabocla e fez o grande sucesso, em 2001, O Clone. Lícia Magna era a tia Cotinha, um personagem super divertido, em Cubanacã. A atriz faleceu aos 98 anos, em 2007, de falência cardíaca. Cobras e Lagartos foi seu último trabalho, em 2006. Ela também fez Mandrake, na HBO e a Grande Família. Luiz Cláudio Torinho era o Everest, em Cubanacã. O ator faleceu super, mas super jovem, aos 43 anos, em 2008, com a neurisma cerebral. Desejo Proibido, no mesmo ano, foi seu último trabalho na TV. Ele também brilhou o ensaio de baixo e também fez a novelinha infantil, ao lado da Angélica Caça Talentos, entre vários trabalhos desde a década de 1980. Grande ator. Mara Manzan e seu super sorriso estrelaram, brilharam em Cubanacã como Agatha. A atriz faleceu aos 57 anos, em novembro de 2009, vítima de câncer. Caminho das Índias, em 2009, foi seu último trabalho. Ela também fez Duas Caras, América, O Clone e muita, mas muito trabalho na Globo, na Manchete e em outros canais brasileiros. Grande Mara. Teve também Miriam Pires, que era a viúva cega. Esse foi um dos últimos trabalhos da Miriam na TV. Ela faleceu aos 77 anos, em 2004, de toxoplasmose. Ela faleceu enquanto gravava A Senhora do Destino, de 2004. A Diarista, Chocolate Com Pimenta, Tieta, Pedra Sob Pedra, foram várias de outras grandes novelas que a Miriam Pires fez parte. Grande atriz. Nair Belo e seu sorriso deram vida a Dolores. Bom, em Cubanacã, ela era uma personagem, mais uma vez, super engraçada. A atriz faleceu aos 77 anos, em 2007, de falência múltipla. Bang Bang 2005, foi seu último trabalho na TV. A Viagem, O Bronco, Malhação, Torre de Babel, foram alguns dos vários personagens que ela colocou no ar. Oswaldo Loureiro, era o coronel Pantoja, em Cubanacã. O ator faleceu aos 85 anos, em 2018, com complicações por conta de um Alzheimer. A Lua me disse, 2005 foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Celebridade, Mico Preto, Mandacaru, Que Rei Sou Eu, e várias outras novelas na TV brasileira. Ela é um grande ator. Para quase encerrar, a Thelma Herson, que era Gomorra, em Cubanacã. A atriz faleceu aos 77 anos, em dezembro de 2012, vítima de câncer. Aquele Beijo 2011 foi sua última novela. Paraíso Tropical, Mandacaru, Anjo Mal, O Salvador da Pátria, foram várias. Algumas novelas das múltiplas que ela gravou na TV brasileira. Thelma Herson deixa saudade. Vicky Militello, era a Vicky Vidal, em Cubanacã. A atriz que trabalhou no SPT, Globo, na Record e em outros canais, faleceu aos 75 anos, em 2012, vítima de câncer. Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2007, foi seu último trabalho. Na Globo, ela fez Floribela, Nabandi, Uga-Uga, Vereda Tropical, um grande sucesso dos anos 80. E aí, tá com saudade de Cubanacã ou de outra novela? Manda seu recado. Que novela a gente pode homenagear aqui no seu, no nosso bloco social? Segue a gente no Instagram, arroba bloco social. Aquele Beijão, Tchau, Tchau. Tchau.